O que é preciso enganar a dor, surpreender o mal interior? Qualquer motivo pra me libertar, enxergar o facho verde da esperança A luz que há de iluminar, por onde eu tenho vontade de passar? Sorri pra mim, sorri pra mim, porque preciso enganar a dor, surpreender o mal interior? Qualquer motivo pra me libertar, enxergar? O facho verde da esperança, a luz que há de iluminar, por onde eu tenho vontade de passar? Ai, quem me dera poder ter você, esquecer o passado cruel? Ficaria tão feliz, seria cair de boca no mel, Percorrer todas as chuvas do seu belo povo e bater bem de frente? Garanto que tudo mudava pra mim, minha vida ia ser diferente? Sorri pra mim, sorri pra mim, porque preciso enganar a dor, Sorri pra mim, sorri pra mim, porque preciso enganar o facho verde da esperança? Sorri pra mim, sorri pra mim, porque preciso enganar o facho verde da esperança? Malandro que sou, eu não vou vacilar Sou o que sou, ninguém vai me mudar E quem tem tudo, ninguém vai voltar sem conseguir Escorregando daqui e dali, malandriando eu vivenci Vimos um pouco da vida, foi onde aprendi É por isso é que eu vou, vou Eu vou por aí, sempre por aí Esse mundo é meu E onde quer que eu vá, em qualquer lugar Malandro que sou, eu não vou La 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma